Boa tarde a todos. Vamos agora dar início à nossa terceira mesa do seminário Desafios e Galerias Jurídicas Institucionais, Antigos da Inovação, aqui sobre a coordenação do professor Diogo Coutinho e da professora Ana Maria Luiz Deu, nome do grupo de Direitos e Políticas Públicas. Os convidados dessa terceira mesa são os professores Sérgio Salles Fiedler, professor da Unicamp, André Tortato Hauen, do IPEA e professor Sérgio Queiroz da Unicamp. O currículo e a descrição dos palestrantes constam da página do Facebook do grupo de Políticas Públicas, que vocês podem acessá-los. A gente já vai iniciar para não ter mais atrasos e deixar a palavra para o professor Sérgio Salles, que vai iniciar a apresentação. A gente já está ouvindo a apresentação. Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde. Meu nome é Sérgio Salles. Eu trabalho no Departamento de Política Científica e Tecnológica. Está precisando falar aqui, né? É. Agradecer o convite de vocês aqui, o Diogo, a Carolina, para vir aqui apresentar algumas coisas sobre avaliação. Lá no departamento, a gente trabalha com os temas de planejamento na área de ciência e tecnologia. Então, estamos muito próximos do tema de como se organiza e se desenvolve a pesquisa e a inovação em instituições de pesquisa. Então, é forma de organizar. A gente trabalha muito com isso. E aqui a gente estava conversando, tem um ponto bem importante nisso tudo, porque a pesquisa no Brasil e muitos outros países tem muita origem pública, ou seja, de organizações públicas. Mais recentemente, de organizações privadas sem fins lucrativos. e uma das questões que a gente sempre enfrenta é a questão do modelo jurídico dessas organizações, né? Que alguns dizem que traz muitas amarras, outros dizem que o problema é mais gerencial de implantar modelos eficientes para conseguir gerenciar uma organização de pesquisa pública com as amarras, digamos, do setor público. E estava comentando aqui, antes de começar, com a Carolina, como ele deu, que a gente está recentemente avaliando um modelo novo que foi criado no Brasil, chamado a Embrapi, que é um modelo de fomento onde, com dinheiro e recurso público, essa instituição credencia os órgãos de pesquisa no Brasil para receber recursos e, com esses recursos, fazer projetos de pesquisa com empresas. Então, tem uma relação, é um programa de fomento em que os institutos públicos e privados sem fins lucrativos recebem dinheiro do Estado via essa organização social e, com esse dinheiro, elas contratam projetos com empresas. Na primeira rodada, foram contratados 66 projetos entre instituições de pesquisa, três, uma bem conhecida aqui de São Paulo, que é o IPT, e duas outras, uma no Rio e uma em Salvador. E esses institutos vão atrás de empresas para tocar projetos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, colocando uma parte do dinheiro e a empresa vem e coloca uma outra parte, no mínimo um terço do valor. E a gente está fazendo uma rodada avaliando isso. Essa avaliação está em curso ainda, ela não está concluída, mas já dá para perceber que o modelo jurídico influencia. Influencia no desempenho dessas organizações. O fomento pode ser, talvez deva ser, que são uma das coisas que a gente está pensando, mais bem calibrado, ou seja, você ter um fomento que leve em conta as especificidades desses modelos jurídicos. Isso é uma coisa importante. E isso é uma coisa que a avaliação consegue mostrar. Só na hora que você avalia o resultado, o desempenho, etc., que você consegue mostrar as características. E o meu tema aqui é a avaliação. Na verdade, esse introito foi só para colocar o assunto num contexto maior. Quer dizer, o assunto da avaliação é o meu assunto aqui hoje. E esse assunto da avaliação está nesse contexto. Qual o contexto? O contexto de se fazer pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E se desenvolver projetos tecnológicos, de chegar a novos produtos, novos processos, vinculando o setor público ao setor privado. É mais ou menos esse o contexto. E o Brasil criou, já, enfim, tem uma longa tradição em criar políticas e linhas de fomento e programas públicos para estimular esse tipo de coisa. Que coisa? Que se desenvolva tecnologia, que essas tecnologias gerem novos produtos e processos e que isso traga benefício para a sociedade. Muito resumidamente, digamos, essa é a grande missão de todo tipo de política de ciência e tecnologia que você faz. Você quer alcançar algum resultado, pode ser um resultado em termos científicos, Papers publicados, por exemplo. Mas pode ser um resultado em termos econômicos, faturamento da empresa. Pode ser resultado em termos sociais, emprego, qualidade do trabalho. Pode ser resultado em termos ambientais, menor impacto ambiental. O trabalho de pesquisa e desenvolvimento, ele pode ter impactos em várias dimensões, econômica, social, científica, tecnológica, ambiental, qualquer uma. E como toda política, é possível você, a partir do momento que você desenhou, implementou e deu dinheiro para fazer isso, é possível, sei lá, medir. A coisa mais comum de se medir hoje em dia são esses problemas sociais. Qual é o impacto do Bolsa Família, por exemplo, na vida das pessoas, das famílias, na trajetória dessas pessoas, que são perguntas essenciais quando você faz política pública em geral. Não é só de ciência e tecnologia. Acontece que por uma tradição qualquer, na verdade não qualquer, uma tradição conhecida da gente, nós fazemos um esforço muito grande ao definir uma política, toda política tem que ter um objetivo, a gente faz um esforço muito grande para selecionar bem o que que nós vamos, quem nós vamos financiar se os projetos são de boa qualidade. Você tem um esforço grande de analisar antes do projeto acontecer o mérito dele. Certo? É o que se chama na linguagem aqui de avaliação exante. Eu avalio antes de colocar meu recurso para saber se aquele projeto é bom, tem mérito intrínseco, está bem estruturado, etc, etc. E muito, mas muito raramente eu vou, depois que o projeto foi executado, saber o que aconteceu. Se os resultados foram alcançados, eu posso até olhar, mas muito raramente eu vou atrás dos impactos que aquele projeto trouxe. Aumentou o faturamento, as exportações, ou trouxe mais produção tecnológica para o país. Melhoraram os impactos ambientais, diminuíram esses impactos em determinada região. Enfim, qualquer pergunta que você coloque que tenha a ver com o objetivo da política pode ser avaliada. Qualquer coisa, em qualquer situação. O problema é que a gente não faz isso. Não faz mesmo. O que acontece, o que nós temos, e isso não é um privilégio do Brasil, em alguns casos se avalia. Em alguns casos você volta para revisitar a política, para revisitar os projetos e saber se eles trouxeram o impacto que você esperava quando desenhou uma política. Isso é raro de acontecer? Acontece. E a gente tem feito um pouco disso, nós e vários outros grupos no Brasil têm trabalhado nesse assunto de avaliação de impacto. O próprio professor Brito, que esteve aqui de manhã, ele dentro da FAPESP criou uma coordenação de avaliação para justamente buscar essas informações. Que informações? O que está acontecendo na sociedade brasileira, paulista no caso da FAPESP, com o dinheiro que a FAPESP está colocando com as pessoas? Tem impacto social? Tem impacto econômico? Quais são? O programa PIP, que provavelmente o professor Sérgio vai apresentar aqui, que é dinheiro para pequena empresa, para pequena empresa fazer inovação. Ele está trazendo... Qual é o resultado disso? Nós estamos aumentando o número de empresas? Essas empresas sobrevivem no tempo? Elas estão exportando mais? Estão criando novas tecnologias? Estão contratando o doutor para fazer pesquisa? O que elas estão fazendo? Monitorar esse tipo de coisa é absolutamente essencial para você saber se a política que você desenhou, se o programa que você montou, se o dinheiro que você colocou está trazendo o resultado esperado ou não. Então, de cara, uma função básica da avaliação é a chamada accountability, ou seja, você ter a prestação de contas na sociedade, saber que aquele dinheiro que você esperava que fosse gerar mais retorno social, efetivamente está gerando, e esse retorno, é esse exercício que consegue mostrar e comprovar de alguma maneira. Então, a FAPESP implantou isso há alguns anos. Nós avaliamos uma série de programas dentro da FAPESP, e também outros programas no Brasil e fora do Brasil relacionados à ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. E, em muitos casos, os resultados são surpreendentes. Que você olha e fala, poxa, os caras queriam, por exemplo, política de informática no Brasil. Na área de informática tem uma lei de informática que dá incentivos fiscais para as empresas de TI. Esses incentivos são dados para elas. Como contrapartida, as empresas têm que aumentar o processo produtivo básico no Brasil, ou seja, têm que aumentar o nível da fábrica, de produção, e têm que investir em P&D. Aí você vai ver, será que elas estão investindo em P&D? E esse P&D que está sendo investido, ele está trazendo resultado? A balança comercial brasileira melhorou, piorou na área de TICs? Se não me engano, a balança comercial brasileira, o setor que é mais deficitário no Brasil é esse, de tecnologia de informação e comunicação, se não é o mais, está entre os dois mais. É o mais, né? É o mais deficitário. Aí você fala, bom, nós estamos dando incentivo, pedindo para as empresas fazerem P&D aqui, provavelmente é para diminuir a importação de componentes, sistemas, partes, sei lá. E aí você vai ver que não está acontecendo isso e consegue entender por quê. Porque tem um erro de desenho na política. Então aí vem uma segunda função. A primeira é prestar contas. Saber falar para a sociedade, olha, a sociedade, esse dinheiro que nós estamos colocando aqui, público, está dando retorno. Tem mais emprego, esse emprego é mais qualificado, as empresas estão agora fazendo mais pesquisa, estão desenvolvendo mais produtos, o impacto ambiental em tal área diminuiu e assim por diante. Essa é a contabilidade. A segunda grande função é o planejamento, é o replanejamento. Você faz uma política na maior das boas intenções. Vamos pegar a política de campeões nacionais, por exemplo. Você monta uma política e coloca uma montanha de dinheiro nisso, dinheiro público em geral. Eu preciso saber depois o que esses campeões estão fazendo. Qual é o retorno para a sociedade disso? Qual é o impacto social, o impacto econômico, o que está voltando? Porque se eu não fizer isso, eu sempre fico com a desculpa, eu que sou o policymaker, o cara que está lá no governo, eu sempre tenho a desculpa de dizer, olha, está aqui, tem três grandes empresas nesse setor, quatro naqueles, esses caras estão exportando. Eu não tenho números para dizer se valeu a pena ou não valeu a pena, se esse dinheiro estaria melhor investido em outra coisa. Então, avaliar o depois, o ex post, é absolutamente crítico nisso, porque você com isso consegue desenhar melhor, refinar o desenho das políticas e mais um ponto. Até porque, fazendo isso, e aí vem a terceira função da avaliação, você aprende, você aprende o que aconteceu. O Brasil, nesses últimos anos, tem vivido um boom de políticas voluntariosas. Todo mundo tem muito boas intenções, a gente desenha políticas com a maior das boas intenções de verdade, para promover o desenvolvimento social, econômico, seja lá o que for, mas ninguém mete. Você não tem informações e dados para dizer. Tem exceções, certo? As políticas sociais, em boa parte delas, é medida o resultado e impacto. As políticas de educação são medidas os resultados e impactos. Na área de ciência e tecnologia, é muito pouco. E a gente, olhando para o que está acontecendo no mundo, aqui são as três funções principais, o acampamento, o planejamento e o aprendizado. A gente fez uma rodada para olhar alguns casos no mundo. Então, tem a FAPESP no Brasil. Vocês estiveram hoje de manhã aqui com o professor Brito, que está fazendo a avaliação de resultados e impactos. A FINEP está querendo começar a fazer no Brasil. E alguns outros casos que estão aí na Finlândia, na Suécia e na Escócia. Eu vou pegar um exemplo para a gente não perder muito tempo, que é o seguinte. Aqui, por exemplo, pode ser outro aí, tá? Não é porque é meu preferido não que eu vou falar, é só porque foi o primeiro aqui. Nesse caso da Finlândia, o que esses caras fazem? Deixa eu ver se o microfone alcança aqui. Eles definem, falam, o objetivo da nossa agência, imagina a FAPESP, sei lá, falando isso, né? Nosso objetivo, os nossos objetivos principais, no caso da FAPESP, seria aumentar a produção científica, o conhecimento e talvez transferir isso para a sociedade. Aqui está uma sociedade de bem-estar, bem-estar da sociedade e do ambiente, produtividade e renovação das indústrias e para o desenvolvimento de capacidades para a inovação, em atividades inovativas. Então, falaram, esses são os nossos principais objetivos. E para isso eles montam os programas, as linhas de fomento, etc. Nós, com investimento em ativos intangíveis, que está escrito ali naquele quadradinho de baixo, com o conhecimento que a gente tem, a informação e know-how, com essas atividades aqui, nós queremos gerar esse tipo de resultado, ser inovação, nós queremos produzir novas firmas, serviços, crescimento das firmas, produtividade, etc, etc. Por que a gente quer esses resultados? E aí, em um quadro de fundo, porque os impactos que nós queremos ter são de produtividade, de meio ambiente, de bem-estar e de produção de conhecimento e cultura. Então, com isso, digamos, os nossos objetivos são esses, eu fecho o ciclo, vou ter atividades para chegar até aqui em cima. Tudo bem? Essa, digamos, é uma lógica geral que muitas das agências, não muitas, eu estou até exagerando, poucas agências no mundo de fomento têm empreendido. Aqui tem outros exemplos, eu não vou... E pode ser tão, assim, você pode colocar com objetivo qualquer coisa, pode ser tão aberto quanto aquele que eu passei aqui agora, lá na Finanje, como pode ser um negócio mais fechado e mais hard? Hard em que ponto de vista? Esse pessoal aqui quer saber do impacto econômico na Escócia. Ele diz assim, projeto que não produz nenhum tipo de efeito, a gente é peso morto, nós vamos descartar. Projeto que produz deslocamento, ou seja, o Estado faz aquilo que o setor privado deveria fazer, que é chamado na literatura de crowding out, se for isso, a gente também tem que mudar. Se o investimento que a gente está fazendo está jogando a apropriação de valor para fora do país, opa, estou perdendo, estou dando dinheiro que está sendo apropriado em algum outro lugar que não aqui na Escócia. A substituição está aqui, eu falei que era ali o crowding out, e se é multiplicador, ou seja, se eu estou tendo efeitos multiplicadores na minha economia, então beleza, é nesses que eu quero investir. Então, digamos, esse é um modelo mais hard de você, hard nesse sentido, os caras estão mais preocupados com o efeito econômico ali da coisa, como vocês podem perceber nesse modelo aqui. Os modelos variam, na verdade depende da linha, da diretriz, enfim, o que a agência colocar como diretriz de política. E existe uma tendência de aumentar isso, e essa tendência tem algumas características. A primeira delas é que qualquer programa, qualquer política deveria ser concebido um processo ou algum método de avaliação que a gente chama de ciclo completo. Ciclo completo é na hora que o sujeito submete uma proposta a um projeto e ele já dá vários indicadores que eu vou acompanhar ao longo da vida. Como se faz, por exemplo, no Bolsa Família, sei lá, que você tem já os indicadores sociais relativos àquela comunidade ou àquela família que você consegue acompanhar e depois mire a diferença. Fazer isso de forma sistemática. Eu tenho dentro do meu modelo de fomento implantado um sistema de avaliação. Olhar o econômico, social, tecnológico, científico em várias dimensões. É o que quer dizer o multidimensional. Olhar impactos diretos, impactos indiretos, tanto qualitativos quanto quantitativos. Tem análise qualitativa, subjetiva e tem que ter também, porque boa parte dos indicadores, se a coisa deu certo ou não deu, se está gerando impacto positivo ou não, é subjetivo. Porque positivo para um grupo da sociedade pode ser negativo para outro. Então, isso também você tem que, de alguma maneira, olhar e saber equilibrar. Você vai falar, ah, geramos tantos, o faturamento aumentou em 20%. Nós demitimos 50% da força de trabalho ou aumentamos o faturamento em 20% com diminuição de salários. Certo? Então, eu estou tendo impacto, digamos, positivo de um lado, negativo de outro. Por isso que, por essas e outras razões, montar a avaliação é um negócio que dá um trabalho danado, mas é um trabalho danado mesmo, porque são tantas variáveis e tem tantas coisas subjetivas envolvidas que você objetivar tudo, quantificar tudo, não é fácil. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer bem o programa, conhecer bem a região, o grupo social, o setor, seja lá o que for que você está avaliando. Tem uma lição de casa que é conhecer o setor antes, conhecer a região, se for uma política regional, conhecer o grupo social e assim por diante, para poder fazer uma avaliação. E eu trouxe isso daqui, que é um relatório desse ano, bem interessante, saiu lá no Reino Unido. Para quem foi recentemente para a Europa, principalmente para o Reino Unido, tem uma paranoia em relação à avaliação. Fica uma coisa tão importante isso. Você vai no Bridge Council, por exemplo, alguns dos Bridge Councils só dão dinheiro hoje, só repassam dinheiro para pesquisa e mesmo para ensino em alguns casos, se você apresentar a planilha de impactos que você espera. Se você não tiver um modelo interno de controle de resultados e impactos, simplesmente você não entra no sistema. E a coisa está apertando cada vez mais nessa linha, de se controlar. Hoje, qualquer gestor de universidade que você encontra lá no Reino Unido, você está apavorado com um negócio chamado REF, Research Excellence Framework. Porque o REF é isso, você tem que fazer isso, publicar teto, fazer transferência de tecnologia, etc. Ele te dá uma lista de coisas que você tem que fazer e você tem que correr atrás. E aí fizeram esse report aqui, esse relatório que é bem interessante, está na web, chama The Metric Tide, a onda, a maré da medida. que eu até chamaria disso a cheia da avaliação, ou seja, parafraseando aqui o professor Mário Process, que produziu um artigo importante chamado A Cheia do Mainstream. Isso daqui é a cheia da avaliação, da avaliação por indicadores quantitativos, por uma métrica muito estrita e tal. Então, o que você tem hoje no mundo? Esta coisa está avançando, tem uma tendência de querer avaliar cada vez mais resultados e impactos das políticas de tecnologia e inovação, ciência, tecnologia e inovação, mas ninguém sabe direito como fazer, sabe? Ninguém chegou ainda na medida, ou até que ponto a gente tem que ir para não ficar uma coisa antifuncional. De tanto que você pressiona, o sujeito espana. E tem acontecido isso. Inclusive, o report relata suicídios. É verdade, até aqui, foi feito pelo SPRU, pelo pessoal do Science Policy Research Unit lá de Sussex. Então, assim, até que ponto você vai para não tornar o sistema um negócio completamente dirigido para os indicadores de avaliação? Porque vira uma paranoia mesmo. Você tem que correr atrás daquilo de qualquer jeito, senão você está roubado, você está morto dentro do sistema. O equilíbrio dessas coisas, como a gente viu aqui na Escócia e na Finlândia, que eu falei, a Finlândia é muito mais aberta. Qualquer tipo de impacto ali, eles estão querendo. Na Escócia, eles querem aquele impacto, aquele impacto econômico. Não me tragam coisas fora disso. Então, o que está acontecendo hoje no mundo é uma maré disso, mas ninguém sabe direito como surfar nessa onda, sabe? Ninguém sabe direito como sobreviver ao tsunami que está acontecendo em algumas regiões, principalmente na Europa. Nos Estados Unidos também, mas os Estados Unidos estão mais acostumados, eu acho, com esse tipo de coisa, né? Aqui, então, como eu estava dizendo, a gente fez um conjunto de avaliações, continuamos fazendo, talvez essa seja a principal área de expertise do nosso grupo hoje lá na Unicamp. O GEOP, que é um grupo calhaço, propaganda, dia 2 de dezembro, próximo, nós vamos ter um dia inteiro, você deve ter recebido, 20 anos do grupo, do GEOP. A parte da manhã é sobre avaliação, vai ter uma videoconferência com o pessoal da Inglaterra sobre esse assunto de avaliação, como é que eles estão vendo isso, etc. E na parte da tarde, sobre como se organiza a pesquisa, modelos jurídicos vão ser tratados aí também, que é um dos pontos que eu acho que nós precisamos efetivamente tratar. E aqui, para ilustrar algumas coisas, né? Como é que nós estamos de tempo? Digam aí, por favor, quanto tempo? Ninguém sabia que tinha que controlar. É, não devia ter perguntado. Prometi o erro. Então, vamos lá. Dez, quinze minutinhos e eu termino. Boto, olha, vocês podem ver que já tem um certo problema de avaliação ali, né? Cinco casos para ti, eu só tenho quatro aqui embaixo. É porque eu tirei um, tinha cinco. Eu tirei um que o professor Sérgio vai apresentar. E, porque ele é do programa e entende muito mais que eu, então eu não ia me meter a falar coisas que ele entende mais do que eu. Mas são quatro, tá? Eu vou falar muito por cima. Se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam. O primeiro deles é aquilo que eu falei do setor de tecnologia, de informação e comunicação. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem incentivo fiscal pra inovação, certo? Doutor André, certo, né? Incentivo. 60% de todos os incentivos fiscais pra inovação no Brasil, hoje já não tem mais, né? Por causa da crise do mundo. Mas 60% são, vem da lei de informática. Hoje, provavelmente, 80 a 90% com a recuada da lei do bem. A lei do bem está saindo. Eu mantém dinheiro, mantém mais o incentivo, né? Então, TICs hoje é praticamente 90%. Não sei se passa disso ou um pouco disso, mas seguramente a maioria. E foi feita uma avaliação. Eu não vou entrar no detalhe. Tem um monte de resultados dessa avaliação. O que a gente foi ver? A empresa, ela toma incentivo, ela recorre ao incentivo fiscal. E hoje é em torno de 7 bilhões de reais por ano, tá? E ela é obrigada a investir, depende do caso, mas em média 4% do seu faturamento líquido com pesquisa e desenvolvimento. Nós vamos ver qual é o resultado e o impacto disso. E, em linhas gerais, esse resultado e o impacto mostra o seguinte. De fato, eles investem em pesquisa, até porque são obrigados a fazer e tem um órgão de controle disso lá no Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas será que o que está sendo investido está trazendo retorno econômico para o setor? Nós estamos capacitando? As empresas estão contratando doutores, estão fazendo pesquisa. Nós estamos gerando tecnologia que está se transformando em produto, processo. E isso está, de alguma forma, elevando a densidade tecnológica do setor? Resposta, não. Resposta da avaliação. Não está elevando a densidade tecnológica na mesma proporção que os outros países fazem, pelo menos. Resultado disso, embora exista um incentivo bastante razoável, e as empresas, claro, gostam do incentivo, até porque elas se organizaram para usar e para produzir sob esse regime de incentivo, a conta que elas fazem é mais ou menos a seguinte, com exceções. Tal que eu vou dizer agora, obviamente, tem exceções. Mas, no geral, a conta é a seguinte. Vale a pena tomar o incentivo? A contrapartida que eu tenho que dar de gasto de pesquisa, ou de aumentar o processo produtivo básico, vale a pena? Na ponta do lápis. E, enquanto valer a pena, eles farão. O investimento em P&D, para alguns, é um investimento sincero. E eles fazem mesmo, mas são poucos. A grande maioria, o investimento acaba sendo uma obrigação. Então, a empresa, para usar o incentivo fiscal, vai lá, tá bom, eu faço P&D. E faz P&D. A grande maioria. Portanto, de onde nada se espera, não pode vir nada mesmo. Porque, se as empresas fazem por obrigação, na verdade, elas não estão procurando aumentar a competitividade ou ganhar espaço no mercado internacional, com exceções. Não me matem aqui, se tiver alguém de empresa do setor, não me trucidem. Há exceções. Mas, a maioria, não. Então, tem um erro de desenho. São vários, na verdade, nessa política. Mas, aí, a gente lá, no meio desta conclusão genérica, que eu coloquei em geral, a gente encontra algumas coisas legais. Quem é que mais soube usar e usou melhor, gerou realmente tecnologia, mudou a empresa, o perfil dela, ela cresceu com base em tecnologia, investimento em contratação de pesquisador, médias empresas nacionais. Você puxica lá os perfis das empresas, olha a diferença, sub-setor, vai na Quinaia, olha lá. Pô, médias empresas nacionais, esses caras aqui usaram melhor do que os outros. Porque eles precisam, para a competitividade deles, investir em pesquisa. Ou eles passam para um outro patamar, ou eles vão ficar sempre no rame-rame, ali na situação que eles estão. Então, opa, quer dizer que essas empresas, com este perfil, elas desempenham melhor, o incentivo serve bem para elas, vamos pensar numa política de mais estímulo para eles. Você percebe que tem uma ligação das coisas aí? E tem vários dados, indicadores sairam, o estudo está publicado, ele já foi bastante criticado pelas empresas, não pelo lado acadêmico também, mas é um estudo que levantou muita informação útil nesse sentido. A recomendação nossa, a política tem que mudar de incentivos. Isso faz quanto tempo? Cinco anos. Por aí, quatro, cinco anos. Pergunta se a política mudou de incentivos. Não mudou. Apesar de isso ter sido feito com o governo, para o governo, ter sido apresentado no Congresso da BINI, da Indústria, a BINI receberam com gelo, receberam com o devido ar gelado. Porque as conclusões, na verdade, diziam, olha, isso daqui é um tipo de incentivo que tem um efeito muito pequeno, exceto pelo efeito de aumentar a produção dentro do país. Mas esse efeito, convenhamos, gerando emprego de baixo valor, de baixa qualificação, é para garantir aquele emprego de baixa qualificação. E esse é o argumento que, no final das contas, te dei mais. Se cortar o incentivo, vou desempregar um monte de gente. Agora, não promoveu uma mudança nesse status e no nível de qualificação da indústria como um todo. Segundo caso que a gente trouxe aqui, eu não vou passar o slide, senão não vai dar tempo. Eu estou comendo meus 15 minutos. A gente fez uma avaliação de bolsas. Bolsa, bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado da FAPESP. A amostra inicial tinha 65 mil bolsistas, ex-bolsistas. Quer dizer, não bolsistas, bolsas. Porque pode ser uma pessoa ter tido iniciação, mestrado e doutorado. Tava umas 45 mil pessoas. E foi, bom, nos cortes todos aí. No final, a gente teve 9 mil bolsas com o questionário avaliado completamente. E mostrou coisas muito interessantes da trajetória profissional. O sujeito ganha mais ou ganha menos. Se ele está em posição de comando em alguma empresa ou em órgão público ou não. Se esse pessoal publica mais ou não. Por exemplo, um dos resultados interessantíssimos que apareceram. Quem fez mais? Quem era mais empreendedor de criar empresas novas de base tecnológica? Os pessoal, os empreendedores de, não só de incubadora, mas fora também. Novas empresas, pequenas empresas, startups. Era o pessoal que tinha feito iniciação científica durante a gradação. Pô, tem alguma coisa aí que eu preciso enxergar para melhorar o instrumento. Os que tiveram bolsas por sistema de peer review. Peer review, todo mundo sabe a avaliação dos pares. Alguém avalia o meu projeto e eu ganho a bolsa ou não ganho a bolsa. O Brasil tem dois sistemas. Um que é o peer review. Quer dizer, você manda o teu projeto. Alguém aqui já teve bolsa de mestrado e doutorado? Levanta a mão. Mário não vale. Vocês já tiveram. Iniciação científica, alguém teve aqui? Beleza. Você submete ao submeter a FAPESP, a FAPESP tem peer review. Você submete o seu projeto, ela manda para um parecerista. O parecerista diz sim, diz não. Você ganha ou não ganha a bolsa. E tem o outro sistema que é o chamado institucional. O CNPq e a CAPESP mandam uma cota de bolsas para a Faculdade de Direito do lado de São Francisco. E essa cota de bolsas ela é internamente, na verdade é para os programas, perdão. Estou falando da pós-graduação. A CAPESP manda uma cota, no caso de iniciação científica, o CNPq manda uma cota para a Faculdade de Direito do lado de São Francisco. E internamente é um processo seletivo, certo? É assim que funciona aqui? É assim, né? São chamadas bolsas institucionais. Na pós-graduação é por programa de pós-graduação. Vem cotas. E internamente o programa distribui. Ou seja, não tem efetivamente o mesmo sistema de peer review. Quando você compara os dois, o sistema do grupo de controle, né? N categorias, mostra que o peer review acaba tendo um resultado melhor do ponto de vista da produção científica. Ou seja, o sujeito que foi bolsista com o peer review, ele teve um desempenho de produção científica maior do que o sempre. Aí fica a dúvida, né? Será que a gente deveria mudar o sistema ou não? Mas isso é uma outra questão que decorre disso, que permite ao policymaker pensar e até ele olhar mais fundo. Mas será que é isso mesmo? Vamos olhar os detalhes. Como é que é por área de conhecimento? Quando você olha por área de conhecimento, já muda. A regra já não vale para todo mundo. Embora no geral seja assim. Muito bem. E o sujeito que passou por peer review tem salários mais altos, trajetória profissional mais rápida? Sim, tem. Quando você olha lá, você fala, bom, tem alguma relação? Não tem? É claro que é perigoso tirar conclusões disso. Mas é uma evidência que depois você tem que estudar mais para saber o que fazer com aquilo. E é uma evidência forte. A hipótese é pela seleção? Desculpa. Houve a hipótese do quê? A hipótese desse resultado é porque o peer review é uma seleção melhor do que uma alocação discricionária? Essa é a hipótese. Segundo a literatura, o peer review deveria, embora haja muita controvérsia na literatura sobre isso, existe assim um confronto imenso de papers estudando isso. mas a hipótese é de que o peer review, por ter uma revisão pelos pais, que alguém que conhece a tua área, terá uma qualidade maior. Isto não acontece em todas as áreas, é importante que se diga. Mas o resultado também está publicado, eu posso dar para vocês depois. tudo bem até aqui esses dois casos? Se quiser mais perguntas, façam, tá? Fiquem à vontade. O terceiro, a pergunta que estaria é a seguinte, será que se eu, em vez de eu dar dinheiro para projetos de pesquisa relacionados, por exemplo, a biodiversidade soltos, né? Bons projetos de biodiversidade? Ou se eu der esse mesmo dinheiro sob um programa de biodiversidade, que tem tudo mais ou menos amarrado, é melhor ou é pior? O programa é melhor do que solto é melhor? Essa era a questão que estava aqui, e foi avaliado o programa PIOTA, que é justamente um programa que, para promover pesquisa, desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação relacionado à biodiversidade. O uso sustentável da biodiversidade, mapeamento e taxonomia da biodiversidade no estado de São Paulo é um programa muito grande, um programa de sucesso. Aí nós comparamos as pessoas que receberam grants, que receberam dinheiro que estavam dentro do PIOTA e os que receberam os mesmos tipos de assunto e projeto fora do PIOTA. Um pesquisador que estuda biodiversidade, mas eu não faço parte desse programa, mas eu estudo biodiversidade. E, na comparação, a produção científica sob quem estava no programa é o dobro. Isso me dá uma dica. O programa quer produzir ciência sobre isso? Quer. Ele produz o dobro do que... Estou comparando grants da FAPESP entre eles. Então, o pesquisador que mandou o projeto para a FAPESP dentro e fora do PIOTA. É o mesmo, tá? Mesmo a FAPESP. Mesmo fundo, mesmo tipo de dinheiro. O desempenho acadêmico dos que estavam sob o programa, em termos de produção científica, foi o dobro. A FAPESP publicaram muito mais... Tiveram muito mais... Foram vários dados indicadores vistos, né? Pois, apareceram muito mais na mídia. Tiveram... As pesquisas tiveram consequências em termos dos marcos regulatórios. De criar marco regulatório sobre biodiversidade no Brasil. O programa teve essa força que os projetos isolados não têm. Será que a gente tem que continuar com os dois, um só? Eu não estou dizendo... Eu não tenho nenhum juízo de valor disso. Pode ser os dois, né? A ciência é perdulária por natureza. Você tem que investir em vários para poder dar e, de repente, se consegue um resultado importante. Mas o programa, ele tem algumas qualidades que a bolsa e o grant aberto, né? No varejo, não tem. Neste caso. E só pode dizer deste caso. Aí abre a hipótese. Será que em outros casos também precisamos avaliar? Tudo bem? Está aqui? Se não estiver entendendo ou tiver dúvida ou comentários, por favor, faça. O último que a gente pôs ali, que é bem interessante esse. Isso hoje já não faz mais sentido, né? O resultado. Mas, na época, chamou muita atenção. A FAPES tem um programa chamado Jovem Pesquisador. Alguém já teve ele? JP? O Jovem Pesquisador é um programa importante que, de jovem, o jovem... Somos todos jovens no final da série. É verdade. Eu me enquadraria perfeitamente com o JP. O programa Jovem Pesquisador, ele dá um grant, né? Dá um dinheiro, bolsa, que é um salário, basicamente. Isso, quatro, cinco anos, para o sujeito vir aqui na faculdade de Direito e montar um... Ele não é contratado ainda, digamos, ou ele pode ser contratado já com o professor. Mas, para ele montar uma linha de pesquisa, para ele montar o laboratório dele, o grupo de pesquisa dele. É um enxoval de recursos para ele fazer pesquisa numa instituição. Teoricamente, o JP, na verdade, ele dá esse grant, seja para professores já contratados, seja para pessoas que não têm contrato, nenhum vínculo empregatício com nenhuma organização. E, claro, ele foi inicialmente pensado para esse grupo, que não tem vínculo, são bons pesquisadores, estão fazendo pós-doc, enfim, gente promissora, que quer continuar fazendo pesquisa dentro de uma instituição, e a FAPES vai lá e está aqui. Seu projeto vale a pena, está aqui o dinheiro, faça a sua pesquisa. E, na avaliação, apareceram várias coisas interessantes. A que mais chamou a atenção é que... A que mais chamou a atenção foi o seguinte, a gente acabou falando... Será que, por hipótese, quem está em universidade privada, fora do eixo geográfico principal, São Paulo, São José dos Campos, São Carlos, Campinas... Ribeirão. Ribeirão Preto. A gente isolou, separou os grupos para comparar público-privado, fora e dentro do eixo geográfico principal do estado de São Paulo. Nos grupos mais produtivos, em todos os quesitos, estavam pesquisadores sem contrato, dentro de instituições privadas, fora do eixo geográfico. Aí já cai aquele mito, né? De que só as instituições públicas, as instituições privadas não querem saber de pesquisa, etc., etc. Os caras estavam em cidades que não fazem parte desses cinco eixos que a gente comentou, que eu comentei, e instituições privadas sem tradição. Não estou falando da PUC e da FGV, não. Nem do INSPER, nem do IBMEC. Não são instituições privadas com pouca tradição nisso. Aí você olha e fala, pô, então é possível... É claro que depois que o MEC acabou com aquela regra de ter que ter doutor, essa história acabou. Foram demitindo todo mundo. Mas enquanto perdurou uma regra, que era essa, em muitos casos, muitos grupos de pesquisa muito bons começaram a despontar instituições que não tinham tradição nenhuma nesse assunto. Consigo descentralizar a pesquisa no Estado, eu consigo... Enfim, dá para você fazer política com isso. É claro que nesse caso é um policy mix, é um mix de políticas, porque não basta só o meu fomento, FAPESP. Tem que estar casado com uma regra do MEC. É o último, cara. Então... E aí vem uma última questão, porque a Carolina já está me impressionando. A última questão é a seguinte. Voltando ao meu primeiro exemplo, que é essa avaliação da Embrapi, que a gente está fazendo. O que nós estamos notando, a avaliação não terminou ainda, mas o que a gente nota é que o desempenho das instituições, comparando-as com o mesmo tipo de grant que elas estão recebendo, varia se ela é pública da administração direta, se ela é pública da administração indireta, ou se ela é privada sem fins lucrativos. São esses três modelos que estão aí hoje na praça. Isso não é nenhuma novidade, digamos, intuitivamente, mas é que a avaliação que está aparecendo para nós hoje é grande. É grande. E aí você se pergunta até que ponto o modelo jurídico, o marco regulatório em que essas instituições estão, influencia ou não. O problema é que esse tipo de pesquisa, para ser feita, você tem que descontaminar isso da cultura, da instituição, das instituições centenárias. Você tem que descontaminar isso, se elas têm modelos de gestão mais eficientes ou menos eficientes, etc., e tentar isolar o caso do modelo jurídico. Como é que você isola para comparar e dizer que esse modelo é melhor do que o outro? É um grande desafio que eu deixo aí para quem se interessar em estudar o assunto. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Aplausos. Vamos seguir? O professor... Eu, André. André? Eu posso falar? Pode falar? De jeito que você quiser. Pode falar? Pode falar? Quanto tempo até? Quanto tempo até? Não, chego nada mesmo. Vinte minutos? É. Agora, agora tem tempo, viu? Não falasse nada, não tinha. Bem, Diogo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar dividindo na mesa com meus ex-professores. Aproveitar a oportunidade de eu estar na Faculdade de Direito do lado de São Francisco e comentar que a gente lá no IPEA está fazendo um esforço de pesquisa no sentido de compreender como o país, o Brasil, deve entrar nessa onda de mission-oriented policies, ou por isso que eu estou orientando a missão. A gente fez uma missão agora para os Estados Unidos, fez ano passado e fez agora, a gente acabou de voltar lá de Washington, uma missão que a gente visitou o Department of Defense, Department of Energy, DARPA, ARPA, todos. E nessa missão a gente percebeu uma coisa, que a gente tinha uma hipótese que o TCU aqui era um problema, enfim, a execução da lei de inovação. A gente percebeu que o GAO, que é o Government Accountability Office, nos Estados Unidos, dá a mesma dor de cabeça que o TCU brasileiro. Só que os ministérios americanos, os departamentos americanos, eles têm uma enorme capacidade processual. Processo, processo, processo. Então, mesmo em áreas como a fomenta a inovação, que você tem risco e incerteza muito elevado, e que o TCU deles pega no pé deles, claro, como o nosso, eles mitigam risco através de intensa gestão. A política é feita toda com um modelo de gestão para trás muito eficiente. Não estou dizendo que dá para copiar, fazer um control C, control B literal do negócio, mas a gente está vendo que tem muito, apesar de todas as amarras legais, apesar do modelo jurídico atrapalhar, principalmente a administração direta. Tem uma gordura para queimar em gestão e modelagem de processo que a gente precisa fazer. Então, a mudança de gestão lá, ela não implica em perder todo o conhecimento que foi feito. Não há custo de transação gigantesco, porque há processo, processo, processo. Inclusive a figura do project manager, principalmente quando é encomenda pública, encomenda tecnológica, que é um indivíduo que circula horizontalmente pela hierarquia organizacional das instituições. Então, eu queria dizer que muitas das nossas dificuldades jurídicas existem lá e elas são enfrentadas através do processo de mitigação de risco com gestão. Tem essa gestão profissional da política, do programa ou da ação. Eu também queria, antes de entrar no assunto propriamente dito de avaliação, dizer que eu identifiquei e publiquei um ensaio na revista Radar do Ipea, com 53 casos em que o gestor conseguiu fazer encomendas tecnológicas. De manhã a gente estava discutindo se tinha ou não tinha. Não existe enquanto política de Estado. A vacina da dengue, a vacina agora daqueles negócios que estão causando o ícone de cefalia, ou o marido nuclear, enfim. Não existe enquanto política de desenvolvimento tecnológico, mas existe enquanto estratégia desesperada de um ou outro gestor que pega o artigo 20 da lei de inovação e tenta fazer. Então, eu encontrei lá 53 casos, na unha, porque não tem dados, a gente vai ver que um dos assuntos que eu vou tratar aqui é a falta de dados. Na unha, através da análise do diário oficial, eu descobri que 53 casos em que o gestor encomendou uma tecnologia através do artigo 20 da lei de inovação, que é o artigo que rege a encomenda tecnológica. Mas é só isso. Não tem encomenda tecnológica enquanto estratégia de política pública para desenvolvimento tecnológico. Só estou falando isso porque de manhã houve essa discussão e eu queria deixar registrado. Bem, então, hoje eu vou trazer aqui, na verdade, uma crítica, até um pouco pesada, sobre o sistema de avaliação de políticas de inovação do governo federal dos últimos anos, ou atual, ou atualmente, do sistema ou da ausência desse sistema. Na verdade, é um diagnóstico que eu vou fazer aqui, é um diagnóstico ruim, uma situação ruim, mas para não ter sempre essa agenda negativa, no final, eu coloco uma proposição que poderia ser feita no sentido de dar uma maior utilidade ao sistema de inovação em política, do sistema de avaliação em política e inovação. Tá bom? O professor Sérgio fez a introdução muito boa, eu faço uma coisa mais resumida. Então, a avaliação tem uma contabilidade e tem a função de ferramenta de gestão, que o professor Sérgio diferenciou em duas outras. Aqui a gente vai tratar, basicamente, da avaliação enquanto ferramenta de gestão, ou seja, enquanto parte do processo de gestão da política. Eu vou tratar como o governo federal tem lidado com esse processo, como isso tem acontecido a um nível de chão de fábrica. Então, se o professor Sérgio fez alguma coisa mais abrangente, eu desço ao chão de fábrica da rotina e do cotidiano da avaliação de impactos em políticas e inovação. Bem, a gente pode avaliar, de maneira geral, a política, a política das margens de preferência, a política da vida do bem, enfim. O programa, ou a gente pode avaliar projetos. Quando a gente avalia projetos e programas, a gente pode ter uma proxy da avaliação de instituições. Por exemplo, eu quero avaliar o desempenho do IPT. Então, eu vejo os programas que ele é responsável, os projetos que ele executa. Com base nisso, eu posso ter uma proxy de quão relevante é essa instituição ou não. Isso é muito feito nos laboratórios nacionais dos Estados Unidos. O Department of Energy tem dezenas de laboratórios nacionais que eles avaliam em função da execução dos projetos e programas. O que eu vou tratar aqui mais é a política, a avaliação da política. Quero passar três mensagens aqui. A primeira mensagem é que o sistema de inovação brasileiro, ele é truncado e desconectado. Se a gente tomar a liberdade de chamar o que a gente tem de sistema. A segunda mensagem é que isso é o resultado da ausência de informação e da ausência de processo. Então, a gente vai ver que não há dado, não há informação confiável para fazer avaliações robustas. As avaliações, às vezes, elas têm que assumir proxies que não são... Proxies, proxies pessoal de direitos são variáveis que se aproximam mais ou menos daquela indicador que você quer medir efetivamente. E a terceira mensagem é que o modelo americano tem muito a nos ensinar. Eu não estou dizendo que o modelo americano é o único benchmarking. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se a gente vai começar a fazer benchmarking em política de inovação, o primeiro lugar que a gente tem que olhar é os Estados Unidos. Aí depois a gente tem que olhar a Inglaterra, França, Coreia, China. A gente tem que partir de algum lugar, a gente decidiu partir, analisar a política de inovação norte-americana. E, inclusive, como eles lidam com a questão da avaliação. Por que truncado e desconectado? Primeiro, o professor Sérgio já deixou claro. A gente faz muito pouca avaliação de política de inovação. De maneira geral, se a gente considerar a lei do bem, a lei de informática, o P&D Anel, o P&D da ANP, enfim, juntar todo o leque de políticas de ciência, tecnologia e inovação que jogam dinheiro na economia brasileira, a gente vai ter algo como 40 bi aí, eu acho. E desses 40 bi, quase nada é avaliado. O professor comentou aqui a avaliação da Embrapia. A Embrapia, acho que não chega a 350 milhões de reais em orçamento anual. Para vocês terem uma ideia, a lei de informática é 4,5 bi. A lei do bem, que dá incentivos fiscais para a inovação, é em torno de 1,5 bi. A gente avalia muito pouco. Do grosso de recursos, a gente avalia muito pouco. Por que é truncado? Porque a avaliação tem sido encarada não como parte do processo de gestão política. Ela não é parte integrante da tomada de decisão por um instrumento, pela decisão de encerrar ou não um instrumento ou outro. Isso quer dizer que, eu não estou querendo dizer que toda política, como na Inglaterra, deve precisar de uma rigorosa avaliação matemática, econométrica, de um determinado impacto. Não. Eu estou dizendo que a decisão política, que ela vai ser sempre política, no final das contas, ela não tenha que se basear minimamente em uma realidade empírica observada seriamente. Ainda mais, a gente está tratando de um presidencialismo de coalizão no Brasil, que, enfim, ninguém engenho de achar que toda decisão de recurso que é dado à inovação vai ser eminentemente técnica. Existem os grupos de impressão, assim como existem nos Estados Unidos, existem lobbies, enfim, eles atuam. O fato é que a avaliação não alimenta a tomada de decisão, nem ex-ante e nem ex-post. Infelizmente, é isso que acontece. E por isso que é desconectada. Então, quando a gente vai ver aqui, quando se toma a decisão de iniciar uma certa intervenção estatal, quase sempre essa decisão não é baseada em fatos concretos ou numa discussão sobre fatos concretos. É muito no feeling do gestor. Isso não é problema desse ou daquele gestor, é um problema da sociedade brasileira que, tradicionalmente, tem feito isso. Bem. Alguns têm filhos melhores do seu. Ah, existem. Exatamente. Vamos lá. Quero citar o caso aqui da lei de informática e da lei do bem. A lei do bem é a lei 11.195.05. Agora eu fiquei amigo dos advogados. Eu só sei que ela é de 2005. Não, enfim. Essa lei dá de incentivos fiscais algo como 1,5 bilhões de reais. Ou seja, o Estado deixa de arrecadar 1,5 bilhões de reais em impostos. Como é que você dá esse dinheiro? Se a empresa fez pesquisa de desenvolvimento e preencheu um formulário, isso é burocrático lá e tal, o imposto de renda dela cai consideravelmente. Te deixa de arrecadar 1,5 bilhões. O professor Sérgio Carnemblay e a GCN Porto fizeram um estudo em 2012 para ver se essa lei dava adicionalidade ou não. Se dava crowd in ou crowd in out. Crowd in, ou seja, as empresas, em função do recurso público, elas passam a colocar mais dinheiro na atividade de P&D do que na situação anterior. E crowd in out é quando o Estado simplesmente substitui. A empresa já ia investir, já que o Estado está me dando dinheiro, então eu não vou investir. Eles observam que há um efeito de crowd in. Ou seja, as empresas, o Estado está colocando um recurso e as empresas estão colocando a mais em função dessa sinalização e desse estímulo estatal. O Sérgio e a GCN descobriram que isso era positivo, ou seja, tinha crowd in para a lei do bem. E em 2014, no estudo do MCT, que não foi publicado ainda, a GCN de Porto e mais uma turma lá de Ribeirão Preto confirmaram, num novo estudo, confirmaram que, de fato, a lei do bem ao garantir incentivo fiscal para quem faz P&D, de fato, causa efeito crowd in. Então, a gente tem hoje um panorama mais ou menos entendido aqui de que a lei do bem, ela causa um acréscimo no gasto total em P&D. Bem, vocês vão ver por que eu estou falando isso. A lei de informática, por outro lado, ela tem uma isenção muito maior. São 4,5 bilhões de reais, mais ou menos. A lei de informática é extremamente complicada, porque ela está relacionada ao polo industrial de Manaus. Então, não vou entrar em detalhes, mas ela é uma lei complicada. E o professor Sérgio já mostrou, ele mostrou que esse estudo recente que saiu na Revista Brasileira de Inovação, que eu tiro a leitura, mostrou que ela tem pouco impacto na competitividade internacional das filmes brasileiras. Assim como ele mostrou, o Sérgio e a GCN de Porto, naquele mesmo estudo que falaram da lei do bem em 2002, também mostram, olha, ela não causa adicionalidade. não é porque o Estado deixa de arrecadar esse imposto que a empresa vai gastar mais em P&D. Bem, isso já é um consenso, pelo menos, no nível médio da gestão federal. Só que veio o ajuste fiscal com força, e eu pergunto para vocês qual das duas leis teve a sua... foi suspensa no ano de 2015. A lei do bem. Obviamente, não quer dizer que toda lei bem avaliada deve continuar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que... Eu estou mostrando para vocês que a relação entre avaliação e tomada de decisão nem sempre é linear. Obviamente, a lei do bem tem a ver com o fato de ela ser em setores indiscriminados, ou seja, abre muito o setor, e a lei de informática é de um setor que tem um lobby muito mais forte que os setores considerados de maneira espalhada. Mas, só para vocês terem uma ideia de que essa relação não é uma relação nem um pouco linear. Bem, eu queria citar para vocês, para mostrar o quão truncado e desconectado é o sistema... O Vitor estava envolvido nesse canal. Não, eu estou vendo. O quão desconectado é o sistema brasileiro de avaliação de política e inovação, o MCTN, em 2012, tentou criar um sistema gerencial de informações estratégicas para a inovação, chamada Plataforma Quadros. Essa plataforma seria o que há de melhor no país em termos de dados para a inovação e ciência e tecnologia. O que essa plataforma queria? Ela queria pegar dados de bolsas da CAPES, dados de bolsas do CNPq, gastos da FINEP, gastos do BNDES, enfim, vocês escolham. Tudo que era gasto federal voltado a ciência e tecnologia e inovação, integrar em uma única plataforma web. No sentido de que, assim que o CNPq fornecesse uma bolsa, essa bolsa ia aparecer ali no relatório de bolsas consolidadas. Então, seria conjunta em tempo real. Seria ótimo. Para a gente que trabalha com pesquisa, isso aqui seria um sonho. Não deu certo. É um processo que tentou-se em 2002, 2003, 2014. Esse ano ela foi oficialmente encerrada. Saiu no diário oficial, tomaram a decisão, a atual administração tomou a decisão de encerrar o projeto a quadros. Por que que não deu certo? Porque a gente tem uma enorme dificuldade de fazer diferentes repartições públicas conversarem. O sistema do CNPq não conseguia conversar direito com o sistema do MCT, que não conversava direito com o da Capes. Eu não sei, eu estou ilustrando. Os sistemas não se conversavam. A lei do bem não tem exatamente um sistema. É meio que uma planilha de Excel. Então, a gente tem um problema. Mas eu estou falando isso, gente, para ilustrar que, apesar da boa intenção do gestor, que a gente tem a intenção de juntar as coisas, às vezes não dá. Porque a gente tem uma tradição de sistemas que não se conversam, de repartições que se fecham na sua produção de informação. Então, a informação é um problema para avaliar a política de inovação federal. A política de inovação federal. O caso da Aquários mostra isso. O que a gente tem hoje? Tem uma divisão de indicadores no MCTI muito boa. Melhorou muito. Melhorou muito a divisão de indicadores. Não sei. Hoje é boa. Não sei o futuro. Que faz, inclusive, o P&D estadual dos Estados. Mas o sistema Aquários, que tinha a melhor das intenções, unificar todo, dar transparência, fazer a contabilidade, não deu certo. Por uma questão de sistema. Você vai ver que esse problema de sistema vai se repetir no caso da avaliação das margens de preferência. Bem. As margens de preferência tentam usar o poder de compra do Estado para estimular a inovação. Então, é algo mais ou menos assim, gente. Ah, se esse... Eu nem sei como é que chama esse vídeo. Se esse ponteiro... Aliás, eu nem sei o que é isso aqui. Deixa aí. É do outro lado. É do outro lado. Vai ficar certo. Esse ponteiro, se ele for desenvolvido no Brasil e a universidade federal do ABC quiser comprar esse ponteiro, sei lá, acho que é esse ponteiro, esse negócio aqui, e ele foi desenvolvido por uma empresa no Brasil, ela pode vender até 25% a mais no preço. Então, tem o chinês, lá da 25, e tem o ponteiro desenvolvido pela empresa aqui no Brasil. O governo pode pagar até 25% a mais do custo desse ponteiro, porque ele foi desenvolvido no país. Então, isso tende a estimular o desenvolvimento de inovações no país. Bem. Aí, eu fui tentar estudar o impacto das margens de preferência no processo inovativo brasileiro. Acontece o seguinte, gente. Os produtos que foram estabelecidos... Vários decretos estabeleceram as margens de preferência. Então, tinha um decreto que estabelecia motoneveladoras e tratores. Esse decreto diz o seguinte, esses e esses e esses produtos, a gente vai dar margens de preferência. Isto é, a gente vai pagar mais caro se ele for desenvolvido no Brasil. O problema é que esse decreto, ele foi feito com base nos códigos NCM, que é o Código de Nomenclatura Comum do Mercosul. Então, tem lá, retroescavadeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não é o nome, não é retroescavadeira, é equipamento, não sei o que, 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 código NCM, tal código. Trator, não sei o que, daí não é trator, é equipamento, não sei o que, não é código MCM, código X. Bem, as margens de preferência podem ser usadas por todos os órgãos públicos, inclusive estaduais e prefeituras. O problema é que o sistema de compra que faz a aquisição desses produtos que tem margens de preferência, esse sistema que se chama CATMAT e o CATSERF, categoria material, categoria de serviço, ele não funciona com o código NCM. E não foi feito um conversor, um D para. O decreto, ele não fez esse conversor. Aí, assim, a gente foi, eu fui tentar avaliar, eu queria, a primeira pergunta que eu queria fazer na avaliação era, quanto que o Estado compra em função da margem de preferência, ou quanto que, de fato, a margem de preferência é usada. Não dá para saber, porque o sistema, o sistema que foi pensado e foi lançado o decreto, não é o mesmo sistema do Ministério do Planejamento, que é o sistema CATMAT e CATSERF. Então, eu estou falando isso, não é para criticar ninguém, eu estou falando isso para ilustrar a dificuldade que é avaliar a política de inovação no Brasil. Bem, a gente sabe que existem casos de uso da margem de preferência. Tem um ou outro caso, mas não dá para fazer uma avaliação abrangente e representativa, uma vez que tem esse problema do DEPARA, tem que transformar a nomenclatura comum no Mercosul para a categoria de material e serviço que é usado no sistema Comprasnet de licitação. Gente, isso a gente pode pensar que é bobo, mas não é, é o mundo, o sistema brasileiro de licitação, que é muito bom e tal, compra eletrônica, é um mundo extremamente complexo. Dá para fazer esse DEPARA? Dá. O problema é que não é trivial. Quando é trator, tudo bem, trator é trator, eu acho. Agora, quando é roteador, começa a ter dificuldade, roteador de não sei o que, roteador de tantos ligas, é o caos. Agora, vocês imaginem o pregoeiro de Pirapora do Sul, nem sei se existe essa cidade, fazendo um edital. Ah, eu vou usar a margem de preferência. Agora, você imagina ele pegando o decreto que diz roteador não sei o que lá, pegando a categoria de material e serviço que ele tem no computador dele, tentando fechar, tentando dizer, ah, não, isso aqui é isso aqui. Completamente impensável. Então, tem um problema de avaliação, mas tem um problema de execução. A própria política é uma política que foi feita de maneira... Então, esses dois casos ilustram a dificuldade de dados. A gente não tem dados para trabalhar dados confiáveis. E a margem de preferência tem mais uma coisa adicional. Mesmo que a gente tivesse esse depara, mesmo que o decreto fosse adequado ao sistema de compras públicas, não fosse a NCM, não há nenhum espaço para marcar a efetiva utilização da margem de preferência. O pregoeiro preenche um monte de informação e o sistema não dá se aquilo usou ou não a margem de preferência. Eu não quero cair na tecnicidade, mas o fato é o seguinte, o cara compra e o cara comprou 25% a mais e o sistema, mesmo que tivesse esse deparo, o sistema não diz se aquilo foi comprado 25% a mais. Você tem que inferir pelos lances de pregão. Aí começa o processo estatístico simples, mas a gente está falando de mais de um trilhão de compras nos últimos anos. Ele não diz, ele não diz, olha, isso aqui foi pago 25% a mais. E aí você tem que começar a pegar os três últimos lances. Então, esse é o cenário geral. Só que fica pior. Fica pior. Ele precisa agir rapidamente. Por que fica pior? As margens de preferência, teoricamente, o uso do poder de compra do Estado, ele tem por trás uma visão de Estado. Por exemplo, eu quero dominar esse, esse setor e não vou ligar por não ter dominado esse e esse setor. Então, há uma concepção estratégica por trás. O problema é que quando você olha as margens de preferência, você começa a se perguntar por que esse setor e não aquele. Aí você começa a ver que o negócio vai de coturno, a camisa, camiseta T-shirt, a jato executivo. de retroescavadeira, a luva cirúrgica. Então, aí é que vem o negócio. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele, num acordo, eu tenho um número aqui, se vocês quiserem, num acordo, ele diz o seguinte, olha, eu estava lendo a lei que estabelece as margens de preferência e as leis dizem que vocês têm que avaliar ex-ante e ex-post. Cadê essa avaliação? E aí eu fui investigar se existiam avaliações ex-ante. Ex-post eu vi que não dava. O fato é o seguinte, a gente começa a se perguntar por que esses setores e não outros, né? Eu desconheço qualquer estudo de avaliação ex-ante de por que o Estado deve pagar mais caro para comprar coturno, ou por que o Estado deve comprar mais caro para comprar aeronaves executivas. Porque, no final das contas, é isso. A gente está pagando mais caro, mas a gente acha que vai ter um impacto positivo, esse impacto vai compensar, vai mais do que compensar o pagamento mais caro. Então, cadê o estudo que decidiu por esse setor e não esse? Então, com base nesse acordo do TCU, eu vi que não tem esse estudo. E o TCU está pedindo. E aqui vai um parênteses. A gente sempre tem a mania de falar mal do TCU, do GIO lá nos Estados Unidos, enfim. O TCU já incorporou essa necessidade de avaliar, inclusive, qualitativamente as coisas. E eles passam a exigir que se faça isso, né? O exemplo é esse acordo de 2015. Então, o caso das margens de preferência mostra claramente três coisas. O que não tem dado. Segundo, a política não é feita de maneira a ser incorporada na... A política de inovação não é incorporada na gestão da política. E terceiro, os órgãos e controles já têm essa visão de que é necessário avaliar, e não é avaliar só custo-benefício, mas avaliar impacto. Bem, eu queria mostrar para vocês o caso do Department of Energy. Se no Brasil a gente está completamente fora, as avaliações estão fora do ciclo político, e eles não têm aderência com a tomada de decisão da gestão da política, o modelo americano do Department of Energy é completamente distinto. Se no Brasil a gente não tem processos de avaliação muito definidos, se os organismos criados para avaliar a avaliação dentro da administração direta, federal, não estão tecnicamente preparados para dar a casa de avaliação, isso não é o caso do Department of Energy. O que os americanos fazem muito? O processo. Então, o próprio processo de avaliação tem uma gestão muito clara. O gestor sabe o que pedir, ele sabe quando pedir e ele sabe onde estão os dados. O consultor entrega o que foi pedido dentro do prazo e procura sempre, sempre seguir o termo de referência do contratante. No sentido de não fazer pesquisa científica, mas sempre fazer um trabalho de consultoria de alta aplicabilidade rotineira. Nós temos dificuldade disso no Brasil. O gestor não sabe pedir, o consultor entrega o que é cientificamente mais interessante. E o que é muito interessante no caso do DOE é que eles têm uma coisa chamada stage gates. A política vai, ela continua. Eu vou dando mais de preferência para o setor de reta escravadeira. Mas lá no meio da política, eu tenho uma coisa chamada stage gates. Eu vou fazer uma avaliação, mesmo que seja uma avaliação imperfeita, mesmo que tenha todo o problema de avaliação, eu só vou continuar se eu tiver uma decisão embasada de que aquilo está funcionando ou não. Então eu toco para a próxima fase do projeto. E essas avaliações, como o Sérgio falou, que acontece no Reino Unido, essas avaliações são muito bem delimitadas. Elas são muito bem parametrizadas. Os conceitos são claros, o modelo lógico é claro, o que eu vou usar é muito claro. É aberto, deixa de ser aberto para o consultor definir a metodologia, o escopo, o tempo, mas tudo dentro de parâmetros e protocolos muito claros. No Brasil, nós não temos protocolos e parâmetros muito claros de avaliação. Portanto, é um benchmarking ser estudado o caso americano. O que eu sugeriria? A gente, um forte esforço de integração de sistema, MCTI, CNPq, MEC, CAPS, etc. E aí entra o papel do CERPO, que é o Serviço Público de Informações Federais. Eu não sei como lidar com essa questão, mas a gente, invariavelmente, vai ter que lidar com isso. O segundo é resgatar o plano anual de monitoramento e avaliação. O Department of State nos Estados Unidos tem um plano anual de monitoramento e avaliação. Nós tínhamos o MCT, agora desapareceu. Treinar os gestores de ciência e tecnologia para que façam a gestão de inovação, inclusive com certificação. Fazer ciência é uma coisa diferente de fazer gestão de ciência. A gente precisa profissionalizar, inclusive com uma escola de governo, se for o caso. Elaborar manual com método de linguagem de difusão. Vai demandar um estudo, então tem que estar muito claro o que se quer, o que não se quer, o tempo, quanto vai se pagar, o que se pretende e o perfil do consultor. Isso tem que estar parametrizado. Tem que estar muito parametrizado. E o estabelecimento de stage gates para a política. Tem um ponto, é que nem na aviação, na aviação tem um ponto chamado que você vai decolar, que é o V-1, que é onde o piloto decide se ele freia ou se ele decola. A gente pode estabelecer isso nas políticas de mais longo prazo, stage gates, para ver se elas continuam ou se elas não continuam. com base, claro, em um sistema integrado de informações. É isso. Obrigado. Espero ter não sido tão pessimista, mas ter trazido informações úteis aqui com os estudos de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Bem, ao contrário dos colegas aqui que me precederam, eu não sou um especialista no assunto avaliação. Eu, na verdade, só saberia falar aqui generalidades sobre o assunto avaliação. Então, eu vou usar o exemplo aqui da avaliação do PIPE, como o programa PIPE da FAPESP foi avaliado pelo meu colega aqui, que era o quinto daquela lista dele lá, quando ele soube que eu ia falar do PIPE, ele tirou e deixou só quatro. Porque eu acho que é um exemplo muito interessante de avaliação e que nos permite aí uma discussão sobre problemas de política, de avaliação de políticas de inovação, em particular de políticas de fomento, que é esse tipo de política de problema do PIPE. Eu acho que o contexto mais geral é esse contexto que o Sérgio colocou antes sobre a pressão crescente que todas as instâncias financiadoras, todas as instâncias, todas as políticas estão tendo no sentido de, de fato, mostrar que cumprem o prometido e que entregam o prometido. Então, esse exemplo não é só da Inglaterra, quer dizer, essa preocupação de que o dinheiro aplicado, o dinheiro público, está de fato gerando o que se pretende, isso é uma preocupação que afeta as políticas de inovação em toda parte. Eu, recentemente, numa conversa com um colega da Georgia Tech, ele me relatou um diálogo muito interessante entre o presidente da National Science Foundation e dirigentes lá do Escritório de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, em que os dirigentes da Casa Branca falaram bem, assim, poxa, muito bom, um belo orçamento que vocês têm, sete e tantos bilhões de dólares para aplicação em ciência. Quantos empregos vocês criaram? E o camarada entrou, né, como assim, empregos? A gente tinha que ter criado empregos? A gente, será que, bem, alguma coisa errada aqui, né? Então, obviamente, acho que entrou na agenda da National Science Foundation também considerar a questão de medir os empregos como um assunto importante, né? Os empregos que as aplicações da National Science Foundation, as aplicações em ciência, basicamente, né? E lá, por exemplo, diferentemente das agências de financiamento da ciência, a FAPESP, por exemplo, ela é uma agência, ela vai muito além do que a National Science Foundation, um fato, né? Porque a FAPESP financia pesquisa em todas as áreas do conhecimento, não só em ciência, não só ciências da vida, engenharia, mas também literatura, filosofia, uma série de outras coisas que não são cobertas, por exemplo, pela National Science Foundation, não é isso? Então, eu acho que o contexto mais amplo dessas políticas de avaliação, da avaliação de políticas de inovação, é, de fato, essa pressão crescente em toda parte, em todo mundo, a respeito da necessidade de mostrar resultados, mostrar que a aplicação desses recursos traz retornos significativos para a sociedade, né? Então, eu vou falar muito rapidamente aqui do que é o programa PIP, para aqueles que me conhecem, depois eu vou falar da avaliação, e o terceiro ponto que eu pretendo tratar aqui é justamente essa discussão a partir dessa questão, a discussão sobre avaliação, a partir dos resultados específicos do PIP, né? Desse caso concreto que eu vou trazer para vocês aqui. O PIP é um programa que foi criado em 1997, ele já tem 18 anos, com o objetivo de apoiar a pesquisa em pequenas empresas do estado de São Paulo, empresas de até 250 empregados. O que se quer é criar nas pequenas empresas essa cultura de que investir em pesquisa, traz retorno, comprometimento com inovação, traz resultado econômico para a empresa, né? Criar empregos qualificados, empregos de pesquisadores, isso também, evidentemente, está entre os objetivos do programa. O PIP, como todos os programas da FAPESP, os recursos são destinados a resolver um problema de pesquisa, quer dizer, o foco está na pesquisa, tem que ter um desafio de pesquisa, mas um bom projeto. O PIP é um projeto que, além de ter um desafio de pesquisa, ele aponta claramente na direção de um produto melhorado, de um processo melhorado, de um produto novo, de um processo novo, enfim, de uma inovação, algo que tenha retorno comercial, quando diz comercial. É um programa a fundo perdido, não existe contrapartida, embora, evidentemente, contrapartida não seja proibida. Aqueles projetos que têm contrapartida são projetos que têm uma vantagem, tem um ponto, enfim, um elemento positivo. E o PIP tem uma coisa interessante, muito positiva também, que é o fato de que a FAPESP não exige que a empresa esteja constituída para analisar a proposta. Então, o camarada tem uma boa ideia, ele pode submeter aquele projeto à FAPESP antes mesmo de constituir a empresa. Claro que, se o projeto for aprovado, para receber os recursos, ele tem que correr e constituir a empresa. Mas isso é um mecanismo muito interessante de fomentar a criação de startups no estado de São Paulo. Porque, diferentemente de outras agências, por exemplo, que necessariamente requerem a existência prévia da empresa, no caso do PIP, para analisar o projeto, não há essa necessidade. O PIP funciona em duas fases, ele foi inspirado no SBIR americano, Small Business Innovation Research, uma fase inicial para demonstrar viabilidade técnica e comercial, que dura até nove meses, e tem um teto de 200 mil, e uma fase de execução da pesquisa, que tem um teto de até um milhão, e pode durar até dois anos. E a outra coisa interessante também, o pensador principal, ele não precisa ser titulado, ele não precisa ser doutor, mestre, sequer graduado. Ele precisa demonstrar que ele tem competência naquela área do projeto, ou que ele reuniu na equipe competências que dão conta daqueles desafios. Isso é como o programa funciona. Essa avaliação foi liderada ali, pelo nosso especialista no assunto, o professor Sérgio. O objetivo era avaliar o programa, os projetos são avaliados dentro do sistema da FAPET, do PIP Review. Então, e esse foi o que o projeto avaliou. Então, alguns dados aqui, eu vou apresentar muito sinteticamente, depois o Sérgio aqui pode até trazer outros elementos. Mas, do ponto de vista das empresas, a caracterização das empresas, são empresas pequenas, relativamente novas, todas as empresas são de base tecnológica, todas têm PID, claro, porque se tem um comprometimento com pesquisa. Uma coisa interessante é que a taxa de mortalidade das empresas PIP é muito mais baixa do que a média da taxa das pequenas empresas, em geral, embora ela seja um pouco mais alta no caso daquelas empresas que foram criadas específicamente para submeter o projeto ao PIP. Sobre os pesquisadores do projeto, o perfil deles são profissionais relativamente jovens, na faixa de 40 e poucos anos, uma parcela considerável de gente qualificada, com doutorado e tal, e na grande maioria os coordenadores não vêm da empresa, eles se associam à empresa para fazer o projeto, para executar o projeto. Uma comparação interessante do PIP com o SBIR, enfatizando aí as similaridades entre os programas, é que o faturamento decorrente de apoio é mais ou menos próximo, 40%, tanto lá como cá. O faturamento aí, se a gente fizer a diferença do dólar, tem uma diferença grande, mas imaginando-se que nos Estados Unidos seria esperado um faturamento maior, a diferença não é tão significativa. Os projetos com patentes têm, curiosamente, esse mesmo número, 29% para cada lado. O número de projetos que não seria desenvolvido se não fosse o programa também é mais ou menos parecido. E o número de projetos que obtiveram recursos adicionais, que foram além do PIP para obter outros recursos, de outras agências, de fundos, de investimento, etc., também é parecido. Uma comparação olhando mais para as diferenças entre os programas, apenas 12% das empresas foram criadas para receber recursos do PIP, um número um pouco maior aí no caso do SBIR. O investimento de capital de risco bem maior no caso do SBIR do que no PIP, o que também reflete aí o maior desenvolvimento dessa indústria de capital de risco nos Estados Unidos. E a exploração comercial da propriedade intelectual também é bem maior no caso das empresas do SBIR, quatro vezes maior, o que também reflete uma preocupação, um amadurecimento maior no tratamento dos assuntos ligados à propriedade intelectual nos Estados Unidos em relação a São Paulo. Algumas outras conclusões interessantes do estudo, uma coisa, por exemplo, os projetos mais inovadores envolvem parceiros que estão em outras organizações de pesquisa, então envolvem consultores de outras instituições de pesquisa, casos em que a empresa já estava em operação, e curiosamente casos em que não havia incubação prévia. Então, esse é um resultado curioso, meio surpreendente, não é? Não se esperava isso. Em termos do impacto no nível de empregos, foi muito significativo, houve um aumento significativo do número de recursos humanos empregados e uma parte considerável de gente qualificada, gente de nível superior, e uma parte, dentre esses de nível superior, muitos com pós-graduação. Então, quer dizer, esse objetivo de aumentar o emprego de pessoas qualificadas, de pesquisadores nas pequenas empresas de São Paulo, esse é claramente um objetivo atingido pelo problema. Mais alguns destaques aqui. O impacto econômico foi significativo quando a gente avalia o recurso da FAPESP, mais a contrapartida das empresas quando existia. A proporção, em termos do faturamento gerado, foi de 6 para 1. As vendas decorrentes dos projetos são muito significativas, embora concentradas. Um número relativamente pequeno de firmas respondem pela maior parte do faturamento PIP. E uma outra coisa muito interessante, e isso é algo que sempre é muito destacado em toda vez que essa apresentação da avaliação do PIP é feita, de que o programa é autossustentado, no sentido de que o faturamento PIP gera receitas de impostos que pagam a conta do programa com foco. Então, na verdade, isso também é uma coisa que sugere que as políticas de inovação, em particular de fomento, têm que levar em conta esse tipo de medição, avaliar esse grau de sustentabilidade. E é por aí, justamente, que eu queria começar, então, essa discussão, e depois a gente segue aqui, eu acho que vamos destacar aqui algumas coisas. Primeiro, os resultados da avaliação do PIP que confirmam o cumprimento de objetivos importantes do programa. Por exemplo, essa questão do emprego de pesquisadores, a criação de faturamento PIP, a criação de resultados importantes e tal. Quer dizer, você, essa questão do programa ser autossustentado, de você gerar um faturamento que, por sua vez, vai gerar impostos, que pagam a conta do programa, isto é algo que uma política de fomento tem que levar em conta. Quer dizer, talvez não seja necessário o programa ser 100% autossustentado, mas se o programa é 100%, 50% ou 150%, isso não é um dado importante de levar em conta, porque na hora de prestar conta, você, todo o dinheiro que está sendo gasto, a rigor você pode falar, olha, nós não estamos gastando nenhum centavo da sociedade. Quer dizer, quando você, vejam, por exemplo, a diferença, quando a gente faz um programa cujo resultado científico é muito promissor, mas o resultado em termos de emprego, em termos de receita, em termos de impostos, etc., não é visível, bem, a gente tem que justificar mais dificilmente isso aí, é mais complicado de vender para a sociedade, por exemplo, que instalar lá não sei quantos telescópios para examinar, para entender melhor a origem do universo e tal, lá no norte do Chile é um bom gasto do dinheiro público, enquanto que você usar o dinheiro público para criar empregos, aumentar a receita, aumentar impostos, etc., então é um exemplo claro de como isso devia ser efetivamente um instrumento muito usado nas políticas de avaliação. E, claro, há resultados também que pedem mais investigação, por exemplo, essa questão de que os projetos mais inovadores são justamente aqueles que não vieram das incubadoras, aí é um resultado surpreendente, o papel das incubadoras de alguma maneira fica em questão diante de um resultado como esse, eu acho que isso requer mais aprofundamento também da discussão. Eu vou comentar aqui, eu queria citar alguns casos para vocês, para também ilustrar um pouco das dificuldades desse processo de avaliação e de coisas que os sistemas de avaliação, de alguma maneira, devem levar em conta. Eu quero citar aqui dois casos muito bem sucedidos de projetos que claramente vão se enquadrar, que se enquadrariam nesses casos de projetos que vão gerar receita, que vão gerar emprego, gente qualificada, pesquisadores empregados e tal. No caso dessa empresa, E-Systems, que é uma empresa fundada por quatro, e é um exemplo também, esses dois casos aqui são casos de startups, de empresas que surgiram a partir de jovens da universidade, que resolveram criar seu negócio e tal. A E-Systems foi criada a partir de quatro engenheiros da engenharia elétrica da Unicamp, que criaram um sistema de controle de processos industriais muito inovador, baseado em lógica fuzzy. O primeiro cliente deles foi a Coca-Cola. Para vocês terem uma ideia dos clientes deles, eles têm hoje uma série de multinacionais como clientes que controlam esses processos, aumenta a eficiência no controle desses processos, com resultado extraordinário. No caso da Coca-Cola, por exemplo, o enchimento de uma garrafa de Coca-Cola, se você encher lá, garantir que tenha um litro de Coca-Cola, para garantir que tenha no mínimo um litro, você acaba tendo que colocar um pouquinho mais, porque a variabilidade natural do processo acaba impondo que você gaste um pouco mais ali. O sistema deles reduz essa variabilidade. Então, em vez de colocar, sei lá, 5% a mais, você coloca só 2% a mais. Então, esses 3% de diferença significam uma economia fantástica. Então, é um negócio super bem sucedido, está gerando receita e tal. O outro é um exemplo recente que saiu nos jornais, vocês podem ter visto aí há pouco tempo, porque eles ganharam uma licitação lá para fornecer esses balões de observação, para ganhar essa licitação para a Olimpíada do Rio de Janeiro, em que esses balões são colocados em uma altitude considerável e monitoram todas as regiões e tal, aplicações de segurança e tal. Então, só essa licitação que eles ganharam são 60 milhões de reais. Façam a conta aí enquanto sugere a DCMS e vejam que isso já é uma parcela significativa dos valores do PIP. Mas eu queria também falar de exemplos diferentes desses daqui para vocês entenderem, por exemplo, o desafio que é avaliar. E um caso que me ocorre sempre é um caso de uma empresa, PIP, cujo projeto não deu certo. Esse projeto não funcionou, o projeto eles mandavam o relatório, o relatório o assessor sistematicamente reprovava, o cara não chegou no resultado e tal, não sei o quê, e eles argumentavam o que fizeram, mas não deu. Bem, enfim, nós resolvemos agendar uma entrevista, vamos conhecer o caso de perto, vamos entender o que está acontecendo, e fomos lá conhecer o caso. Não era uma empresa de tratamento de lixo, na verdade eles queriam um projeto para tentar tirar o odor, fazer uma espécie de pré-tratamento e tal. Não funcionou. O que é normal, o que faz parte, é da regra do jogo, porque a ideia, todo projeto de inovação envolve risco, pode não dar certo. Então, o projeto de fato não funcionou. Mas a empresa multiplicou o faturamento por 10. Aí, eu falo, bem, mas o que aconteceu aqui? Ah, bem, a equipe aqui que a gente, a equipe percebeu que tinha esse processo aqui, que estava muito ruim, eles melhoraram isso, aí melhoraram aquilo outro, fizeram não sei o quê e tal. Enfim, o projeto em si não deu resultado, mas do ponto de vista do programa PIP, ele cumpriu exatamente o que se espera. Porque o que o programa quer, no fundo, é instalar uma inteligência dentro da empresa que, de alguma forma, gere resultados. E isso aconteceu. Aquele, aquela equipe de pesquisa que entrou lá para fazer o projeto e que fracassou no projeto, produziu resultados extraordinários. do ponto de vista de multiplicar o faturamento da empresa, de inovar, de fazer uma série de outras coisas. Então, inocular essa inteligência dentro da empresa, que é, digamos, um objetivo central, isso foi obtido. Como medir isso? Como avaliar esse tipo de coisa? Então, é um exemplo de desafio que eu acho que também deve ser considerado nos programas e nos projetos voltados para isso, para avaliar os programas de inovação. Então, eu quis aqui trazer essa experiência para vocês do PIP e a gente fica aqui aberto para a discussão. Obrigado. Professores, podem voltar aqui para quem tiver interesse no momento da pergunta. Em primeiro lugar, agradeço também a participação dos professores, são professores do departamento que eu estudo na Unicamp, com a disponibilidade e pelas apresentações, que foram bem interessantes. Agradeço o André também pela apresentação. E vamos abrir para o debate. Não temos muito tempo, mas eu acredito que seria importante a gente aproveitá-los aqui. Você, eu acho que é melhor gravar o som. Bom, agradeço a conversa. Meu nome é Vitor, eu sou aluno da faculdade, de graduação e pós-graduação, e hoje trabalho na FINEP. E eu queria perguntar para vocês, vocês fizeram essa exposição com relação à avaliação em si, em que medida, eu acho que a cadeira aqui, o desenvolvimento aqui do professor Gil, propõe essa relação entre várias áreas e desenvolvimento de direito. Eu queria saber como que o direito poderia contribuir para as avaliações ou para esse resultado avaliativo. E se vocês, acho que o André colocou um pouquinho disso, mas uma provocação. O que nós podemos fazer ou como nós podemos contribuir nesse processo que vocês destacaram? Posso fazer? Posso fazer um? Ah, eu não sei. Umas perguntas muito rápidas. Só em relação ao TCU, André, você diz que você é mais otimista do que, em geral, as pessoas são. Minha dúvida é, esse custo TCU, esse receio TCU não se manifesta na inibição de inovação? Ainda que o problema não seja propriamente do TCU, e sim a capacidade de resposta ao TCU que você colocou. Não há uma inibição de inovação? Eu, só uma curiosidade, vocês têm um dado de qual é o lapso temporal entre o PIB e o retorno desse investimento? Então, um argumento que o BNDES sempre usa para defender as suas políticas quando fazem a conta do custo do tesouro, a gente não vai voltar para o tesouro, né? E quanto tempo demora para voltar? O professor Mário também gostaria. Enquanto estou chegando, boa mesa, hein? É uma brincadeira que você agregou as ações, eu já estou falando antes. Pô, a FAPESP tirou o chorinho da Coca-Cola. Não avisa muito isso aí que é... Diminuiu o chorinho. O que é que você falou e vai lá? Ele não pode me esconder o consulinho. Mas ainda bem que a Coca-Cola é do Chopin, né? É, sabe-se lá, né? O BNDES também é cliente dele. Sobre a lei informática, não adianta avaliar a lei informática, porque o problema é a Zona Franca de Manaus. Tem um trilhão de avaliações da lei informática, acho que esse é um... Não depende muito do gestor. É um buraco enorme. Eu queria só comentar algumas coisas sobre imagem de preferência e ponto do local, que eu acho que o buraco é um pouco parecido, né? Imagem de preferência tem um outro problema. É como saber se o produto é resultado de um PID local. Isso é impossível. Então, é um programa impossível. Depois, o que é PID local? Quanto pode ser de PID fora e tal? Mas nem a empresa sabe. Depois, o PID é genérico, o produto sai. Enfim, né? Não dá para avaliar, não sei nem se é uma boa política. É a mesma coisa com o conteúdo local. Não sei se alguém já fez, mas o conteúdo local, você compra eletrônicos, aí é... O carregador de celular é conteúdo local. É relevante do ponto de vista tecnológico. até pode dar alguma coisa de produção local na Zona Franca de Manaus. Estavam querendo fazer cosméticos lá e no processo produtivo básico que queriam fazer estava a água do Rio Negro. Quer dizer, realmente... Não, mas isso não é gozação. É conteúdo local. Água do Rio Negro. Ou seja, a água é ácida, não tem mosquito. Vai ver que é um detergente. É muito interessante esse negócio das incubadoras. Mas tem um movimento, no Brasil é recente, mas fora é, que são das aceleradoras empresariais. Então, você vê, inclusive eu orientei um trabalho de formatura, vai ser definido quarta-feira que vem, que a aluna, do cantando da Poli, ela fez numa consultoria que montou a aceleradora que saiu na... Você nem pensa aí da Porto Seguro. Quer dizer, não é da Porto Seguro, é uma consultoria que monta o negócio para a Porto Seguro. Eu não sei como isso impacta o PIP, porque aparentemente, do ponto de vista positivo, que aparentemente tem um movimento de empresas achando que é negócio investir em determinadas startups que eles escolhem, que é uma coisa nova no Brasil, acho que bastante positivo, mas é relativamente novo. Isso, digamos, do ponto de vista midiático, é desse ano. Alguém mais? Fazer uma parada geral. A interface com o direito é total. Talvez uma das... Quando você estuda a diferença entre os países de desempenho, chamados sistemas de ciência, tecnologia e inovação, capacidade de inovação, capacidade de gerar produtos, empregos de mais alta qualidade, de impactos ambientais, seja lá o que for, talvez não é nem a quantidade de dinheiro que o país coloca. embora isso seja um indicador, um pute, um esforço interno, mas talvez o elemento que demarque as diferenças, dentre outros, mas sem dúvida, não fundamental, é o marco regulatório, a forma como se organizam os marcos regulatórios, o quadro legal e os seus impactos na própria cultura das organizações. Essa interação, quer dizer, por exemplo, no direito administrativo, no direito comercial, enfim, em várias propriedades intelectuais, em vários segmentos, é ali que você define se vai ser mais fácil ou se vai ser mais difícil, se os seus custos de transação serão maiores ou menores, se as regras do jogo facilitam ou dificultam as coisas. Então, talvez aí esteja a grande causa dessas diferenças. Eu acho que tem outras coisas, a cultura, mas quando você pega o que é o common law, vai comparar com o direito romano que nós temos de tradição aqui, as diferenças são tão grandes do ponto de vista operacional, os processos que se estabelecem, que dá de partida já uma separação, sabe? O jogo não é o mesmo. Ainda que você coloque a mesma quantidade de dinheiro, os mesmos, as mesmas cabeças, os mesmos recursos humanos, os mesmos recursos financeiros, os mesmos objetivos, digamos, se essas condições de partida forem muito diferentes e elas realmente interferirem nas tais regras do jogo, o resultado vai ser muito diferente. Eu entendo que essa é talvez uma das fragilidades que a gente tem do ponto de vista analítico, quando a gente faz análise de políticas, de sistemas, de programas, faz falta isso. Ou quando a FINEP vai fazer um programa, ou vai fazer análise de prestação de contas, você tem uma cultura dentro da casa que segue, eu fui da FINEP. então, uma das coisas que eu aprendi lá era assim, não pode, me lembro até uma história, sabe? Não pode mesmo, Tem um, eu recomendo aliás o seguinte, tem um filme chamado Curta os Gaúchos, são cinco curtas-metragens, um deles é aquele Ilha das Flores, que ficou muito famoso, depois, e lá tem uma história que é o seguinte, posso tomar banho? Não, não pode. porque o cabo diz que não pode, eu chamo o cabo. Cabo, pode tomar banho? Não, não pode, porque o sargento diz que não pode, eu chamo o sargento, e assim vai até o general. Então, mas se eu estou exagerando um pouco, o gestor público hoje no Brasil, ele tem medo, e com razão, porque a chance dele ter as contas glosadas, e depois ele ter que responder por isso, é cada vez maior. e aí já juntando com a outra, só antes de juntar na questão do TCU, as políticas, então, se você pegar, o Brasil tem uma mania de política voluntarista, vou explicar o que é isso, você fala assim, empresa, você tem que inovar, no caso da lei de informática, pelo menos oferece uma contrapartida que é o incentivo fiscal, então você ganha incentivo fiscal, reduz seus custos totais, mas você tem que fazer P&D, tá bom, faz uma compra e vou atrás. No caso do setor elétrico no Brasil, o Estado diz assim, a lei diz assim, empresa, você tem que inovar, ponto. Mas eu não quero, não, você tem 1% da sua receita operacional líquida, você tem que aplicar em P&D, mas o que eu ganho em troca? Nada. Mas como assim? Ah, porque nós precisamos estimular o P&D aqui dentro, a inovação. a empresa fala, tá bom, eu faço, eu faço porque é obrigatório. Aí qual é o resultado disso? É nulo, literalmente nulo. Então, o marco regulatório nesses dois casos, ele, no primeiro, é um erro de desenho, o Mário falou um ponto que é importante, tem outros pontos associados a isso, é um marco regulatório que você fala, ah, legal, você olha de fora e fala, pô, legal, quer dizer que eu dou um incentivo contra a P&D, bacana, né? Não, não é. Não é porque não vai acontecer aquilo que se espera, porque o desenho setorial e todo o entorno não permite. No caso do setor elétrico, o Estado fala, ali fala, 1% da receita operacional líquida, o senhor tem que investir em P&D. Aí o sujeito vai lá, corre, investe, contrata na universidade, empresa, centro de pesquisa, faz, gasto lá, 1%. Aí digamos que tenha dado certo, o cara desenvolveu uma tecnologia nova, um transformador verde, poluimentos, óleo vegetal dentro do transformador, não é óleo mineral, estou relatando um caso que é, de fato, e com isso ele, ela consegue uma melhoria de processo, ganha competitividade, tem um ganho de produtividade, por exemplo, no serviço, de 10%, esse ganho será perdido na revisão tarifária, é a punição do inovador, o sujeito é obrigado a fazer, ele faz porque é obrigado, se der certo, o ganho do inovador vira perda para ele, porque a lei diz que ele tem que redistribuir isso na revisão na outra cidade tarifária, é louco o negócio, não dá para entender uma regra dela, mas o que está por trás? Está por trás de um voluntarismo que diz, estou forçando o setor privado a investir em P&D, agora, dentro de um desenho que obviamente não vai acontecer nada disso, a não ser um tremendo custo dentro das empresas do setor elétrico, olha o setor elétrico, e até eles criaram uma, eles criaram um termo que eu não conhecia, se eu vá nas empresas do setor elétrico, eles têm o seguinte termo lá na área que cuida de P&D, que normalmente não é uma área, é as engenharias deles, tem a área também, risco regulatório, porque se ele não gastar, ou tiver os projetos que gastar e for usado, ele é punido, ele tem que gastar de novo e ainda pagar uma multa, é o chamado risco regulatório, o gente fica em pânico para fazer P&D, então, quer dizer, é, sai dando dinheiro, a Unicamp recebeu um mundo de dinheiro, a USP também, essa história, nós nos beneficiamos, eu fui bom filho, você, deu uma festa, uma porra, então, tem tudo a ver, desculpa, como é teu nome? Vitor. Vitor, você está aqui em São Paulo, no escritório de São Paulo. Ah, lá no Rio também. Ah, no Rio também, você vai lá e cai. quem que é teu chefe? Eu estou agora na diretoria de inovação lá com o Elias Camos. Mas você é do quadro da FNEP? Você foi chamado, sou do quadro. Legal, muito bom. E aí, com relação ao TCU, né, eu estava exagerando um pouco no argumento aqui, mas dizendo o seguinte, a questão basicamente é a ter o alinhamento, quer dizer, o TCU faz o papel dele, né, eu lembro que eu sentava na mesa com o cara do TCU, porque na época eu estive lá, eu tinha que fazer isso, e, obviamente, ele vem e aplica a cartilha, né, e na cartilha, se você fez errado, você está morto. Está morto? Não, ele vai te questionar, e você tem que responder, e aí começa todo o processo. E é claro que isso tem um custo, mas não é antes, sabe, eu acho que ele está cumprindo o papel dele. E a regra também não é ruim, não acho que as regras sejam ruins, mas não há a percepção, isso que tanto o André quanto o Sérgio falaram, sobre o que é um projeto de investimento em inovação, em P&D, etc., que pode não dar certo, mas dá certo, e que os prazos também não são aqueles que você consegue colocar num cronograma, que os prazos, eles variam, né, e a flexibilidade que você precisa para fazer de fato o P&D é diferente de um projeto de construir uma ponte, um prédio, isso é totalmente diferente, esse entendimento em que você tem que olhar qual é o tipo de resultado lá na frente, que o tipo de resultado que você tem que olhar não é só o que foi prometido no início do projeto, é o que foi prometido e o que pode ter acontecido que não foi prometido porque simplesmente o sujeito não conseguia prever antes, que é o exemplo que ele acabou de dar aqui, eu fiquei pensando ali, esse sujeito não abriu uma casa de bingo, né, aumentou o faturamento, mas acredito que eles tenham ali tirado outros produtos, outros resultados que não era aquele que estava previsto, então esse entendimento por parte dos técnicos que vão fazer a auditoria, ele é absolutamente essencial e aí a assimetria de informação com respeito ao que é investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento é que é o ponto, não é a regra em si, nem o fato de existir a auditoria que eu acho que tem que ter mesmo, mas são questões de informação, de assimetria de informação que inclusive eu acho que está melhorando um pouco, o TSEU entrou no processo de capacitação, pelo menos nesse assunto que hoje você encontra técnicos muito mais capacitados de chegar a entender o que é um projeto dessa natureza, um problema dessa natureza e fazer uma avaliação correta, digamos, e de pegar os pontos que realmente tem que ser perdidos, claro que não é sempre assim, mas acho que esse não é o problema, de verdade esse não é o problema. Passa aqui, é você, bem breve. como que o direito pode ajudar? Bem, primeiro, dois pontos, o primeiro é que nem sempre a concorrência é positiva, às vezes você tem que fazer essa política de campeões nacionais ou coisa parecida, você precisa concentrar recursos, O Gilberto demonstrava a necessidade e a relevância da concentração de recursos para fazer inovações mais radicais. e me parece, posso ter errado como economista, que o pessoal do direito tem um fetiche pela concorrência meio... me parece estreco, claro. Não, uma boa. E o segundo ponto é essa relação público-privada. Também me parece que o pessoal do direito, eu estou falando dos contatos que eu tenho com a AGU e procuradores e tal, e os meus colegas advogados. Se um indivíduo, se um pesquisador acabou que tem uma vida confortável, não estou dizendo enriqueceu, mas tem uma vida confortável, conseguiu bens, em função da sua atuação como pesquisador público, que coopera muito com a universidade, que coopera muito com a empresa, isso é visto como uma coisa meio ruim, né, dentro do direito brasileiro, essa relação público-privado, se o indivíduo usou bens públicos e acabou tendo uma vida muito confortável. Basicamente, o professor ficou bem de vida porque coopera muito com a empresa. As procuradorias federais não veem isso com muito bons olhos, ah, isso aqui, tuas oito horas de trabalho tem que ser para ensinar aluno e para fazer pesquisa para salvar o mundo do câncer. Ah, mas eu estou cooperando com a L'Oreal no meio dessas oito horas. Aí começa o problema. Ah, mas a L'Oreal usou o meu acelerador, meu, sei lá, o cromatógrafo de massa. Ah, e aí começa o problema. Então, me parece que o pessoal de direito, ele já parte de um princípio, por princípio, avesso a esse tipo de coisa. Concorrência é melhor em todas as situações e a relação público-privada tem que se manter claramente separável. isso me parece framework, assim, ponto de partida. Eu posso ter rápido, não é um filho. O TCU, o TCU atrapalha, toma tempo, toma tempo para caramba. O TCU toma, de um gestor, 30%, 40% do tempo dele é preocupado com órgãos de controle. Ou mais. Só que é o seguinte, por que o pessoal fica com medo? Processo. Eu posso garantir o meu trabalho, só que eu estou numa linha de trabalho tão grande que ele vai me pedir coisas, e ele tem que pedir, que se ele não pedir, meu Deus do céu, se não tiver TCU, é pior. Que isso cria uma aversão, eu já participei dessas inspeções do TCU, é realmente, é tenso. Obviamente, a relação de poder é totalmente assimétrica, enfim, mas o fato é que a falta de processo, esse é o meu ponto, a falta de processo na gestão da política, e estou falando da coisa mais básica, de novo, eu não estou dizendo que a decisão tenha que ser 100% técnica, não estou falando isso, eu estou falando que tem que ter processos, coisas claras, a hora que o gestor sair, outro entrar, não se perca conhecimento tácito, ou seja, que tudo esteja muito codificado, isso não quer dizer burocratizar, isso quer dizer organizar puramente, mas aí entra um monte de histórias, relações de poder, do pequeno poder, enfim, que você evita que o outro saia, uma porção de coisa, então o TCU de fato ele toma tempo, mas ele não é um big issue se você não fizer processo, se você fizer processo, se você fizer processual, muito claro, muito definido, não tem problema, a lei está dizendo isso, faça-se, mas aí não se faz, aí para uma série de outras questões eu não vou ficar tanto catarse aqui, Mário, eu não vou ter catarse também com a lei de mais de preferência, porque o horário não me permite expressar as minhas opiniões sem... É isso. Rapidamente, essa... a gente não tem uma resposta precisa para essa questão, mas um feeling a partir da experiência que dos projetos PIP e da FAPESP, maior parte dos projetos fase 2, há uma exigência de que todo projeto fase 2, submetido a fase 2, apresente um plano de negócios. O plano de negócios sempre tem lá uma projeção de faturamento que pode ou não se concretizar, mas nunca, nos primeiros 3 anos, isso nunca acontece nada muito relevante. Então, você pode colocar aí, digamos, um período de 3 a 5 anos para que você tenha esse tipo de resultado na maior parte dos projetos. Em alguns casos excepcionais, você tem coisas que acontecem muito rapidamente, a empresa antecipa e muito rapidamente começa a ganhar muito dinheiro. Em alguns casos demora mais, em alguns casos não vai ganhar nunca, o projeto não vai dar o retorno esperado, isso acontece também. Mas, nessa... algo na faixa de 3 a 5 anos seria razoável imaginar. E a questão que o Mário levantou das aceleradoras, de fato, esse é um fenômeno que está ocorrendo, é importante no Brasil, eu acho que isso é algo muito positivo, eu vejo, porque falta... Vamos pensar, a FAPESP atua bem no início da cadeia, né? Ela leva a empresa até aquele, digamos, do nascimento até um ponto inicial em que não chega nem no desenvolvimento ainda, porque a rigor essa etapa de pesquisa, quer dizer, a FAPESP tem despesas de desenvolvimento que não cabem dentro, não são itens financiáveis pela FAPESP, ainda está dentro da P&D, mas aqui já não é mais pesquisa, é uma atividade de marketing para inovação, uma atividade de certificação de produto, são coisas voltadas para homologação, certificação, produção de lotes pioneiros, tudo isso já não cabe mais, cabe eventualmente dentro da FINEP, nos programas da FINEP, a FINEP e a FAPESP fazem parcerias, por exemplo, para lançar editais específicos do PIP que são PIP fase 3, que já é pós a fase 2 da FAPESP, né? Então, o sistema ideal é um sistema que de fato, ó, você pega a empresa aqui do nascimento e leva até aqui, aí o outro pega e leva um pouco adiante, aí o outro, né? Até chegar no IPO. E as aceleradoras têm sido um instrumento bom para alguns casos, evidentemente, mas à medida em que se multiplicam essas aceleradoras pelo país, eu acho que aumentam as oportunidades para muitas empresas, para bons projetos, promissores, de fato, não morrerem por falta de investidores que vão, digamos, levar elas naquele estágio em que elas se encontram ali, né? Então, eu vejo muito positivamente isso. Acho que podemos encerrar, então, a nossa terceira mesa e damos continuidade já na quarta mesa, né? Acho que quem quiser pode servir de água e outras coisas aqui e a gente continua sem o intervalo para poder adiante. Aplausos Obrigada.